E aí família, tudo muito verde, né? O meu time é pam, 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 entendedores entenderão. Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo, um pós-jogo do canal. Deixa muito like nesse pós-jogo porque ganhamos, goleamos pra mim 3x0, já é goleada, tô empolgada mesmo e você não vai me convencer ao contrário. Então deixa muito like aí pra comemorar essa vitória do Palmeiras, se inscreva no canal se você não for inscrito, vamos aqui comentar sobre essa partida do Palmeiras. Eu já venho fazendo elogios a alguns jogos, desde quando Cebola assumiu o time do Palmeiras, eita, desculpa, desde quando Cebola assumiu o time do Palmeiras, a gente já vinha vendo uma evolução muito grande do Palmeiras e agora com a Bel a gente vê uma evolução ainda maior. Agora, quem diria que hoje nesse vídeo eu falaria que Lucas Lima é top, top, top? Que o Zé Rafael também é top, top, top? Eita gente, é hoje. Quem diria que eu elogiaria e eu posso eleger hoje o Lucas Lima como o melhor dentro de campo, por tudo que ele fez, por toda a participação que ele teve hoje. Aos 7 minutos já teve o gol, o primeiro gol do Palmeiras, né? Que foi um golaço do Patrick de Paula, com o passe do Scarpa. O Scarpa muito participativo no jogo do Palmeiras. Palmeiras, um asterisco que coloquei, graças, né, que não tinha uns Ramires ali no banco hoje, nem pra entrar como titular, nem pra ser substituído. Gente, torcedor do Palmeiras é meio lelé, né? Tem uns torcedores aí que ficaram bravos comigo porque eu fiquei feliz com a saída do Ramires, mas não vou falar disso não. Só feliz que ele não faz mais parte do Palmeiras. Há também que o Marcos Rocha e o Renan testaram positivo pro Covid, por isso que eles não participaram da partida hoje, tá bom? O Lucas Lima, depois desse lance do golaço do Patrick de Paula, o Lucas Lima que bateu muito bem, né, uma falta e também pegou de fora da área, gente. O Lucas Lima tava... o Lucas Lima não foi o Scarpa que pegou de fora da área. Me confundi agora. Eu sei que por falar em Scarpa, o Scarpa que foi muito participativo. O Palmeiras teve hoje, no primeiro tempo, umas 4 ou 5 chances de claras de gols e o Scarpa estava em todas elas. Se não era finalizando, era participando, era tocando, era... o Scarpa estava ali. E, gente, o Scarpa... o Scarpa me surpreendeu mais ainda porque eu vim elogiando ele, né, como lateral. Eu falei que ele tava jogando bem ali, improvisado e tal, mas hoje ele não entrou como lateral, ele entrou como ponta, né, e o Scarpa em muitos jogos que entrou como ponta não rendia. A torcida pedia ele no meio e não dava certo, enfim. Então a evolução do Scarpa também é nítida. Quem... ó, eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Se há dois meses atrás a Cássia estivesse aqui fazendo um pós-jogo e falando que hoje o Lucas Limos é Rafael, o Veiga, o Scarpa estaria jogando muita bola, o Rony fazendo gols. Quem aqui acreditaria na Cássia? Ninguém, gente, ninguém. Esse time do Abel aqui daria uma goleada, uma goleada no time do Luxemburgo. É clara a evolução do Palmeiras. Nem precisa entender muito de futebol se aprofundar tanto em tática pra saber como o posicionamento do time do Palmeiras é dentro de campo hoje. É um time, é um time que marca, é um time que corre, é um time que tem uma intensidade, um time que tem uma movimentação boa, um time que finaliza, mesmo fazendo um, dois, gols, não desiste, quer o terceiro. O Palmeiras só não fez mais porque perdeu muitas chances. Eu acho que o Rony também acabou errando alguns, o Gabriel Silva que entrou também, depois a gente fala sobre isso. Então a evolução do Palmeiras é escancarada, né? Nem parece que um dia eu falo... Nem parece que aí no começo do ano eu tava pedindo reforço, dizendo que o problema do Palmeiras não era apenas técnico. Eu juro, gente, não só eu, tá? Porque toda vez que eu falava isso, a maioria da torcida concordava que o problema do Palmeiras ia muito além de técnico, que a gente via jogadores ali com má vontade. Quem diria que o Abel faria os jogadores jogarem, não sei se porque acordaram pra vida, ou se realmente estavam jogando em posições erradas, se realmente... Realmente não. Se realmente não. O Abel realmente fez essa evolução no time do Palmeiras. Porque fazer o Lucas Lima jogar, o gigante... Não, o gigante... O monstro aí saindo da jaula. Lucas Lima, Rony. Rony fazendo dois gols. Nunca pensei que o Rony seria goleador, assim, de fazer um gol atrás do outro. Até porque o Rony... A torcida estava questionando muito o Rony. Então, assim, gente, são coisas que... Até difícil da Cássia comentar aqui, porque eu tô tão surpresa quanto vocês. Estou tão empolgada quanto vocês. Iludidaça. E não quero que o Palmeiras priorize campeonato de jeito nenhum. Vamos... Temos capacidade para buscar todos. Todos mesmo. Temos a capacidade. Não quero que o Palmeiras priorize nenhum campeonato. Tá? O que der, a gente vai buscando aí. Vai levantando a taça. O Palmeiras entrou para o segundo tempo, já com uma boa chance do Rony. E aí eu dei aquela cornetadinha básica. Eita, gente. Foi mal aí. O vídeo é sem edição. Aguenta aí. E alguns segundos depois, ele mesmo que acabou fazendo o gol. Né? O Rony que, como eu citei, fez dois gols hoje. O Palmeiras... Nossa, tô tão empolgada com a vitória do Palmeiras que eu tô até aqui tossindo. O Palmeiras bem coletivamente. O Palmeiras bem individualmente. O Palmeiras bem organizado, né, gente? Você vê jogador que mesmo fora da posição, eles correm, eles marcam. Eles não ficam esperando acontecer. Eles não ficam esperando uma oportunidade. Ah, vamos ver se a bola cair aqui no ataque. A gente tenta um contra-ataque ali e a gente tenta fazer um gol. Não, o Palmeiras busca a bola. O Palmeiras vai atrás. Então, gente, é inacreditável, né? Estou comemorando muito mesmo porque esperávamos muito por esse momento. Sofremos demais com... Nos últimos meses aí com... Jogos vergonhosos, empates, derrotas. Então, temos que comemorar, sim. Um destaque também ao Emerson Santos. Muito seguro ali como zagueiro. Foi muito bem hoje. Não só hoje, ele vem jogando bem junto com o Gomes. Fazendo uma boa dupla com o Gomes. Muito seguro, muito bem. Gostei muito do Emerson Santos. Aí o professor quis mudar um pouquinho, né? Ele tirou o Rony, o Zé Rafael e o Lucas Lima. Pra mim, hoje, destaque pra esses quatro jogadores. Rony, Zé Rafael, Lucas Lima e Scarpa. Pra mim, foram os melhores. Antigamente, a gente elegia um jogador. E olha lá ainda, né? Hoje, a gente consegue falar em quatro, cinco jogadores que foram bem. O Gomes foi muito bem. Como eu citei, o Emerson Santos, o Vinha. Eu acho que não teve nenhum jogador do Palmeiras ali que foi ruim hoje. Eu ia falar mediano, mas que foi ruim hoje. Todo mundo se ajudou, se encontrou dentro de campo. Um ajudou o outro. E entrou o Gabriel Silva, o Breno Lopes e o Verão, né? Entraram esses três jogadores. Inclusive, o Gabriel Silva que eu citei. Que errou... Gente, acho que ele perdeu umas três chances de gol ali no segundo tempo. Eu já tava... Nos três lances de gol, eu gritei gol antes. Eu acho que foi eu que ziquei. A culpa foi minha. O Menino e o Danilo estão fora do próximo jogo contra o Santos. Porque tomaram o terceiro cartão amarelo, tá? Estavam pendurados aí. E agora não participarão do jogo contra o Santos. Ele fez outra troca. Ele colocou o Luan e o Empereur. E tirou o Patrick e o Scarpa. Por que que ele faz... Ah, Cassio, mas o time ganhando, por que tá mexendo? Gente, ele até falou numa entrevista que a forma dele treinar o Palmeiras. É porque ele não tem muito tempo, né? Então a forma dele treinar o Palmeiras é ali fazendo essas substituições. Até mesmo pra descansar um pouco o Scarpa. O Patrick fez uma partida muito boa. E que a gente já tava questionando muito o Patrick. Então o Patrick foi muito bem. Ah, Cassio, nossa, mas nós estávamos aí com quatro zagueiros. Luan, Empereur, Emerson Santos, Gabriel... Gabriel Gomes. Gustavo Gomes. E... Vou reclamar? Fiquei assim com o ponto de interrogação? Fiquei, né? Inclusive ele colocou o Luan como volante. Mas tá dando certo. Por que que eu vou reclamar se tá dando certo? Com certeza se não tivesse dando certo. A gente reclamava. Mas tá dando certo. Eu vou reclamar da substituição dele com quatro zagueiros. Pode colocar até cinco, seis. E o Palmeiras ganhando? Não importa. Ganhando, jogando bonito, buscando jogo. Sendo um time ofensivo. Pra mim é o que interessa e o que o torcedor do Palmeiras quer ver. Eu acho que foi isso. O Palmeiras provou mais uma vez que tem elenco. Por isso que eu falei que o Palmeiras não tem que priorizar competições. Porque o Palmeiras tem condições de disputar em alto nível o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores. Trazer as três taças. Sim, tô sonhando alto. Sim, eu posso sonhar alto. E eu quero sonhar alto. Tenho esse direito. Então pra mim o Palmeiras mostrou que tem elenco pra isso. Fazendo essa mesclagem, né? Eu acho que isso foi importante até pra alguns jogadores se destacarem. O português aí, nosso querido Abel. Já falou que se jogador não correr com ele, não tem chance. Não tem chance mesmo. Ele vai deixar ninguém no banco. Então eu acredito que esse seja o maior motivo aí. Do time do Palmeiras correr, né? De ver jogadores ali correndo. Jogadores que eu nunca pensei. Lucas Lima, gente. Quem diria que a dona Cássia aqui elogiaria tanto o Lucas Lima? E queria pontuar algo importante sobre isso. Porque eu sempre questionei muito o Lucas Lima. Vocês me criticaram muito por criticar mesmo o Lucas Lima. Mas assim, gente. O Lucas Lima é um jogador que ganha muito no Palmeiras. É um jogador que de quando chegou, eu acho que tá sendo as melhores partidas dele com o Camiso Palmeiras agora. Com o Abel no comando. Mas é um jogador que era questionável sim. Mas é um jogador que não tem o problema de elogiar. Na verdade, não tem o problema de elogiar nenhum jogador do Palmeiras que jogue bem. Agora, se jogou mal, eu vou criticar. Não pode ser o Papa. Não interessa, entendeu? Agora, sendo o Lucas Lima ou não, jogou bem, jogou mal, eu vou falar. E parabéns ao Lucas Lima. Se eu estivesse hoje na Allianz Parque, com certeza ele sairia aplaudido pela Cássia aqui, que nunca aplaudiu o Lucas Lima. Tá? Então, parabéns pra ele. Parabéns pra todos os jogadores que eu citei. Veiga, Zé Rafael. Veiga? Veiga nem tava no jogo hoje. Mas a gente já viu uma evolução do Veiga também. Mas Zé Rafael, Scarpa, então são jogadores, Rony também, são jogadores que foram muito questionados pela torcida. Por mim, principalmente. Já pedi muito a saída de Zé Rafael, de Veiga, já mandava fazer pacote e sair. Mas, gente, não é que a Cássia aqui que falava, não, esse jogador precisa sair porque eu só não vou com a cara dele. Não, porque o jogador não se doava dentro de campo, né? Não jogava bem e por isso que a gente pedia saída de tal, de fulano, de ciclano. Mas agora jogando bem vai ser só elogios. E é isso, torcedor. Desculpa se eu esqueci de falar alguma coisa, mas tamo junto, tamo junto. Meu time é pam, pam, pam. E meus jogadores são top, top, top. Tamo junto, é nóis. Deixa o comentário de vocês. A gente se vê durante a semana. E avante, palestra.